Clica em cima aqui do Tio Step e habilita ele Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo Mais uma que chegou para nós, Centralzinha Atlon E hoje vai para a moto de nada mais e nada menos Que é a moto do Nenê, como tem o nome que você já chamou ele, Nenê Bola Nenô Bola É o Nenô Bola A moto do Nenê, pistamos em 190 kmp que vocês viram a montagem Do passo a passo desse motor, PBM original trampado Junto com o cabeçote, com tudo, tudo, comando, fiz o comando Mola do gol aí, no cabeçote, a moto tem tudo e não tem nada Agora ela vai ganhar uma Central Atlon Então, mas é bastante gente compra a Central Com uma das intenções, que é o famoso Tio Step O famoso Tio Step Então, hoje o Clevão vai mostrar para vocês Não é um negócio fácil, mas também não é um negócio complexo O Clevão vai ensinar mais ou menos ali Meio que um passo a passo como você ativa O seu Tio Step quando você acaba de comprar a sua Central Atlon E a gente vai fazer um próximo vídeo testando a moto com a Central Atlon Com a relação original e com a Central Atlon Com a relação original nesse kit de 190 kmp com os clorotidatos Lembrando que a gente vai lá no Tio Toyama, não é um top speed É só para ver o tanto que vai mudar Certo? Então, estamos aqui com a senha com tudo Nossa senhora não Agora com o Clevão Agora com o Clevão Bora lá Puxa o banco aí Bote a senha Trau Deixa pro pai Mais três adesivinhos E vamos de adesivinhos na... Põe, ó Peraí, ó Peraí, ó Coisa chique, hein Ó, veio de cor diferente, ó Olha aí, ó Cor sim, cor não Vou pôr esse mais escuro aqui Que a moto do nenê é escura, né? É Meio com bola, velho Escura não é, escura com sujeira, né? É um negro bola Eu vou pôr um adesivinho desse, né? Algum canto aqui Onde nós vamos pôr sempre Pôr adesivinho Curitinho Acho que fica paralaminha, né? Mas cheio de barro e palarão Aí fica complexado Essa moto pra falar pra você, né? Então, rapaziada A instalação é muito simples Eu já falei Com apenas cinquenta segundos Rapidamente Você faz a instalação da sua central lá, cara Quando a gente vai com aquele adesivão Aqui, ó Botar dinheiro de bola Botar medo na galera Vamos conectar o bicho Vamos lá e fazer o conectamento Lembrando que já tem uns mapas prontos, né? Pra no caso se a moto for original Isso No caso aqui, rapaziada Aqui a moto é um pistão cento e noventa, né? Que é um meia quatro e meio Cabeçote, válvula afundada Comando grande Molas adaptadas TBI Cabeçote TBI reaberto, né? Mas é original Só que é muito mais complexo de fazer O que você vai fazer, né? Carvalho Se for só a moto original Já é bem mais simples, né? A própria Atom também tem uns videozinhos lá No suporte deles gratuito, né? Que explica como que você faz pra moto dar tiro e tal Mas como cada moto tem uma peculiaridade É... O cliente vai ter que pegar a moto e ir fazer um teste em cima disso Que nós vamos explicar hoje aqui E eu vou explicar É... Uma teoria É... Que não é... Vamos supor assim Vamos dizer Que eu sei Que eu sou o dono da razão Mas é o que funciona pra gente E eu vou tentar passar pra vocês A ideia do two step, beleza? Então vamos lá Então vamos pular aquele dedinho Maroto, ó Peraí Então Edito, o primeiro passo aqui, ó Vou mostrar pra galera onde eles vão Peraí, deixa eu passar aqui esse dedinho aqui, ó Vocês viram como faz papel adesivo, né? A baba de sapo Mais uma E agora vai pro Kleber O Kleber vai me mostrar pra vocês Então vamos lá O primeiro passo pra galera aí Que muitos já devem estar atentos Quem tem o Atom aí Já pesquisou Mas aqui A gente vai e conecta primeiro Já está conectado Isso é fácil, né? Aí conectou Eu venho aqui Vou em configuração de motor Que por padrão Vem desabilitado A saída do two step Então a gente vai habilitar ela primeiramente O two step vem por padrão não usado Então a gente vem E Clica em cima aqui do two step E habilita ele Então habilitamos aqui a saída do two step Na embreagem e no neutro Voltamos E aí vamos lá No corte de giro O corte de giro Você seleciona primeiramente O corte de giro que você quer da moto Isso não tem a ver com o two step Mas é bom já deixar no jeito Tem como também deixar o shift light Pra acender lá no painel Na luz de injeção Se você quiser Pra ela piscar quando vem O corte de giro da moto E o two step Ele já vem aqui Já setado Como habilitado aqui nessa função Mas não quer dizer que vai habilitar E vai funcionar Então De acordo com o mapa que a gente tem Funciona aí Já é pra... Olha aqui galera Quem quiser copiar Entendeu? E na sua moto der certo Já de cara Pode deixar setada assim Que ela vai dar tiro Então funciona Henrique Vamos ver como é que está Se não der a gente vai e modifica É que está bem frio aqui dentro É Vixe Agora o nenê bola vai acabar com esse motor É isso rapaziada Meu pai amado rapaziada O bagulho da tiro O nenê segura o nenê Meu pai amado Esse motor aqui Ó Lembrando ó Não tem envasamento do motor Ainda Ainda Daqui a pouco Ele vai desmanchar esse motor É E se desmanchar Ele vai ter que fazer mais forte Não tem jeito É a lei da selva Esse é um videozinho simples aí Para a galera entender Mais ou menos como funciona o two step A ideia é Colocar uma quantidade de combustível Coerente com a faísca que você está tirando Para poder ela dar os tiros Então você vai colocar Geralmente tem que se atrasar o ponto um pouco E colocar a quantidade de combustível A ponto dela queimar no escape Então você vai ter que ir com calma Ajustando ali Colocando um pouco de combustível Aí tira um pouquinho de ponto É Dá para copiar essa configuração Que ela já vai estar bem próxima Dá para mostrar na tela como funciona isso aí? Dá Dá para mostrar como funciona Mostra como se fosse colocar E tirar o ponto aí Para a galera entender Porque a galera acha que é só ativar Já vai funcionar Não Você tem que fazer isso que o Clemon está falando Tirar ponto e meter combustível E o combustível está caro E aí dependendo da moto Você tem que ir equalizando essa situação Dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer O pessoal tem feito no mapa Porque fica até mais fácil Você conseguir dar tiro Mas aí ela vai dar tiro andando também Então você vai ter que escolher um RPM Para dar tiro E aqui não É função dedicada E no caso aqui o Nenê gosta de correr Então não pode deixar de um tiro no mapa A gente vai acabar com duro Vai acabar com duro A biela vai sair lá no pescoço dele Então vamos lá no corte de giro Aí que vem aqui ó Eu escolho qual faixa de RPM que eu quero Quanto mais alto o RPM Mais fácil ela vai dar tiro Porém daí fica muito alto o RPM Então você tem que... Se você quer preservar um pouco o motor Você abaixa um pouco o RPM E aí você vem acertando ó Primeiramente aqui está o RPM que é desejado para o corte Que vai dar tiro 7500 7500 vai dar o tiro É e eu gosto perto de uns 6,5 Mas fica mais difícil Você conseguir fazer ela dar tiro Com menos RPM Com mais RPM Fica mais fácil Entendi Tá? Então a galera tem que testar Fica a dica então Fica a dica E aí aqui é o pré-corte Ela vai... Quanto tempo antes ela começa a cortar Né? Essa moto aqui ficou em 75 RPM Antes dos 7500 Correto? Não quer dizer que é toda moto Que vai ser essa configuração Isso aí tem moto Que você vai ter que deixar zero Porque daí ele vai cortar em cima da hora E voltar a faísca Ou às vezes tem que deixar 100 RPM Antes e tal Para que a moto venha dar o tiro Do jeito que você quer, né? E aí depois aqui Esse Erez aqui É... O quão rápido você quer Que ele dá a faísca Ou para de dar a faísca Então isso também influencia No tiro E no corte Da moto E aqui é o tempo de injeção Então aqui no caso 5 Ele está sem a fração Como se fosse Eu quisesse por padrão 5 milissegundos aqui De combustível E daí Ele vai Exceder esse combustível Conforme Ela corta o RPM E daí Quando ela volta A ignição É por isso que dá o tiro Porque daí o combustível Vai para o escapamento Ela queima no escapamento É por isso que dá tiro E daí A gente vem para a ignição Na teoria Quanto mais combustível E menos ponto de ignição Mais tiro Só que como a gente está falando Cada motor Ele pede uma configuração É isso aí Não necessariamente vai ser isso Que vai fazer tiro Né? Mas é assim que você tem que pensar Quanto mais combustível Menos ponto Mais tiro Que daí você está Atrasando o ponto E vai jogar O combustível para o escape Entendeu? Pelo amor de Deus Não vai me quebrar o motor A galera pergunta Esse tristep Faz quebrar o motor? Faz quebrar o motor É perigoso Não vou falar para você Ah não Pode comprar um kit Da outro giro Colocar tristep E sair igual louco É perigoso Pode ser que Quebra o motor Não é para a galera Ficar e puxar vários eventos É porque você vai aumentar O calor Vai aumentar o calor Muito na válvula de escape Então pode chegar até A ter um derretimento Depende da potência Que tem seu motor E tudo isso A temperatura que ele vai alcançar Então tem que ter muito cuidado Quanto mais cilindrada Mais adaptação tiver De preparação Exagere menos Inclusive aí Você derreter uma vela Né? Começa por aí E até uma catástrofe No motor Bem grande Por uma flutuação Ou uma danificação De alguma peça Por causa da caloria E tal Ficar atento com isso aí galera Mas é o que a galera quer Mas dá para fazer Com cuidado Pode comprar os kits da outro giro E colocar o tristep Ele é parrudo Aguenta o pau Aguenta Aguenta Mas vai devagar Vai devagar E ó A gente vai fazendo acerto Nessa moto agora A gente vai acertar com a central Lembrando que essa moto Está acertada com a central original Não precisou de bico Nem nada aqui Não No caso Se a moto andar com noventa de sonda A gente colocou a Nanopro aqui E a moto andou comigo noventa e um de sonda no corte Então a moto não quebrou Dei para o dever e passou noventa e um com ele também Mesma coisa Agora a gente vai colocar a central Está bom de colocar e vai acertar Então a gente vai aumentar a alimentação Porque a gente vai aumentar o RPM E provavelmente vai pedir mais combustível Lembrando que uma central como essa aqui Não de que os ganhos dela são maiores Na questão de a gente poder trabalhar o RPM maior E fazer um ajuste lá em cima Sem troca de bico Quer dizer Você põe a central e economiza no bico Também que é uma grana E daí você consegue fazer um ajuste de RPM Sem ficar alunando a moto e matando a moto A gente vai usar a transmissão ideal O corte desejado Que a gente acha que É onde está a potência máxima do nosso motor Para não ter as quebras e tal E aí a gente vai fazer o teste E a sonda provavelmente a gente vai deixar igual Porque estava com muito boa a potência Então vamos fazer o teste E ver quanto a gente vai ter de rendimento a mais A gente vai fazer com a central original Vai dar uma passada A moto lembrando que a moto andou de 44 e 17 Na hora do vídeo eu vou mostrar para vocês O pião Até aí que é a tampa aberta A gente vai mostrar O pião 17 e coroa 44 A gente vai dar uma passada Com a central original Vai para a central ato E vai ver o fítero de melhoria Que ganhou de tempo E vai fazer igual fez com o comando Na moto do jato O legal também é Na hora que a gente fizer Que a gente colocou aqueles tempos lá Acelera até cortar Porque a galera vê que cortou É E daí eles entender Porque daí por mais que vai ter RPM maior aqui A velocidade também já vai ser alterada Lógico Mas sendo que o maior benefício é esse mesmo Porque no primeiro vídeo eu vim tocando a moto Aí falaram que no primeiro vídeo eu não acelerei Aí você tocou bem para cortar a moto certo E eu toquei melhor na primeira passada que na segunda Porque não cortou né Nem sempre você vai cortar a moto Verdade Aí eu venho para a central ato aí Cortando Primeira, segunda, terceira e quarta Aí vai dar para ver mesmo Quarta marcha e a gente vê o que teve de resultado O que teve de ganho em cada marcha Legal, dependente aí Filma a sonda aí para a galera ver o que é aproximado da gasolina Para dar uma motinha dessa aí né gente Aham E é isso aí galera Olha quem está ligando Olha lá Nenê Gordão Nenê Barra Já está atrás da moto dele Já está atrás da moto dele Não vou atender agora não Rapazes, então esse foi um vídeo Um vídeo simples e rápido Só ensinando vocês aí que tem curiosidade De saber como funciona Hoje o Carvão explicou um pouco Como funciona E como colocar É isso aí Então vai depender de cada motor De cada configuração do motor Às vezes um de 70 é uma configuração Um 4 minutos é outro Um motor final é outro É por aí Existem várias formas de fazer Mas... Vai dando pontos no comando Tanto de levante que tem Cuidado Porque isso daqui Mano é perigoso que é para o motor Perigoso Não vai achando que O que é ser a instrução do profissional Você não vai entrar nela Não vai entrar nela Vocês estão profissional não Então o próximo vídeo agora É esses testes aqui Só se inscrever de bater Pelo menos uns 5 mil likes Se bater uns 5 mil likes Ele vai para os testes Da Central Atom na rodovia E lá na rodovia O Carvão vai ensinar mais um... Vai mostrar o que ele fez Isso aí Tanto de RPM Combustivo Se precisou ou não precisou Onde vai A gente vai fazer mais um negócio técnico Para você acertar a sua moto De alta aí Para correr Virar rachadora É isso aí galera Acompanha lá que a gente vai Vendo junto com a Apple aí Vendo o que tem de informação Sempre está saindo a atualização aí Da Central E lembrando que a Autogiro Hoje é um dos maiores vendedores Central Atom E o maior instalador também É isso aí Só trazer A galera compra e traz para a gente Galera de região de fora A gente está pegando serviço Que a galera não sabe muito lidar Às vezes Às vezes tem preguiça também O cara não quer com a mão mexendo barulho Tem medo também Tem medo de acontecer algum problema Quebrar o motor Então quando você for da região Por perto aqui Traz para a gente A gente pega o serviço Isso aí Faz a instalação A gente tem para venda na loja Mas se o cara também quiser Comprar e trazer A gente cobra a sua mão de obra E faz o acerto E se quiser levar também A pronta entrega É só achar É só anotizar É isso aí Passar o número Ou tem como vai falar disso? Na descrição vai ter os contatos aí É... E outra coisa também A gente faz a Central aqui Para o cara dar grau A gente reviva para dar grau Para empinar Para racha Para tudo que você quiser Só falar mano Eu quero para dar grau Eu quero só para dar tiro Tem cara que compra E fala mano Eu não quero nada Eu só quero cunha do step Só tiro Para no outro carro Não sei eu Hoje a maioria está assim A maioria gosta para dar tiro A galera gosta E alguns tipo para abrir RPM Ah eu quero abrir RPM É... Mas aqui a gente mexe ela a fundo mesmo Para fazer o que você quiser A outra coisa que dá para fazer legal Também com ela O cara vai marcar um rachinho ali Um acelero ali Ah eu quero um metanol para nitro Pode trazer aqui Que na hora né Coloca serve o famoso No metanol e nitro Inclusive E tem para venda também MM Racing Full Beleza rapaziada? Então a gente vai falando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau